Fala galera, Marcelo Magalvi Mais um dia aqui na minha oficina Como vocês estão vendo aí, o Sandro Rolim Ainda não chegou Hoje está um dia chuvoso E acabou que ele vem de moto Então ele está um pouco atrasado Mas ele está a caminho E a gente está com algum serviço aqui Resolvi adiantar o vídeo para poder não embolar tudo E não ficar vídeo, serviço, tudo embolado Mas eu queria que ele estivesse aqui Porque o vídeo de hoje eu ia fazer uma pergunta para ele Mas Fica ao decorrer Do vídeo aí se ele apareceu Faça essa pergunta aqui para ele Em primeiro lugar, quero agradecer a todos Quero agradecer a todos Que fizeram lá Seu comentário no vídeo anterior Que eu postei Me dando aquela palavra de força Os seguidores aí que me ligaram Os meus amigos que me ligaram Recebi muita mensagem de muitos amigos E isso mostra Que a gente tem um pouco de razão no que fala A gente pode se equivocar Aqui e ali Cometer algum engano E a gente tenta consertar O que a gente erra O que não dá para consertar A gente lamenta E tenta superar Tá Então desde já eu agradeço a todos Aí pela palavra de vocês Aquele forte abraço aqui do Magalho Tá E vamos que vamos em frente Não é sobre isso que eu vim falar Esse vídeo aí É sobre um outro assunto É um pedido de um seguidor Aí do canal Que ele me fez uma pergunta Achei muito pertinente a pergunta Que ele me fez Mas eu não tinha no momento Que ele me fez a pergunta A resposta certa para dar para ele Eu tinha a minha opinião Mas eu não tinha certeza Se era certo ou não Então eu lá nos comentários Falei com ele Eu falei Ó meu amigo Eu não tenho certeza Vou buscar informação E vou aproveitar Eu faço um vídeo Para botar no canal E esclarecer a dúvida De muita gente Assim como era a minha dúvida Acredito que seja de muito Que está assistindo esse vídeo E agora você vai ter uma certeza Do que é e o que não é Tá Eu esqueci o nome aí do seguidor Cara Porque eu não anotei aqui Mas ele sabe Que quando eu estiver falando Sobre esse assunto Ele vai saber que é para ele A pergunta dele foi o seguinte Magalho Eu tenho uma GX4 Eu quero Eu suponho que ele quebrou O frame Da GX4 dele Eu quero trocar o frame Da minha GX4 Tá É A minha GX4 Ela não tem numeração De série No frame E isso é em toda a GX4 Até hoje No momento A GX4 Ela está vindo Sem numeração de série No frame Tá Ela vem com numeração No ferrolho No cano E naquela No esqueleto Que é aquela armação Que pega lá dentro Completa Que o sistema de montagem De desmontagem De montagem dela Ela é um pouco parecida Com a da Sig Sauer Que você tira aquele conjunto completo E bota um outro completo Caso necessidade Estou falando aqui Da Sig Sauer Que você quer trocar um calibre Por um outro Você vai lá Compre o calibre Que você quer E bota Tira tipo um Lego Então a GX4 Ela é mais ou menos Ela é mais ou menos Esse sistema E por esse sistema Ela não vem com numeração De série No frame Tá E eu achei que é até Uma parada legal Achei que é uma parada legal Mas a pergunta dele Era se eu conseguia Se ele conseguiria Comprar um outro frame Pra botar na pistola dele Da GX4 Ou se ele tinha que fazer Uma autorização especial A fábrica Junta à fábrica Ou se ele tinha que fazer Uma autorização ao exército Entendeu? Então Tinha essa dúvida Eu não sabia De antemão Responder a ele De antemão Eu não sabia Porque nunca A gente sempre está acostumado De pegar aqui Frame Com a numeração Ferrolho Com a numeração Tudo No Brasil Tudo é complicado Então Exige isso Mas Eu tinha a minha concepção De que se não tem Número de série Não é IPCE Mas eu não tinha certeza Eu não poderia falar pra ele Ó Não tem número de série Não é IPCE Eu sei que não tem número de série Não é IPCE Mas será que vão entender A fábrica Será que vai entender O exército Será que vai entender Então Eu tinha essa dúvida E eu fui buscar Informação Diretamente No fabricante Tá E Falei lá Com o responsável Depois Assistência técnica Me retornou E Inclusive Falei também Com um amigo Que me deu o curso Lá Pela CBC Atalos Há pouco tempo Em Brasília E Ele me passou Informação Que o seguinte Ó Frame da GX4 Ele não tem numeração De série Não é IPCE Pode ser comercializado Sim Pode ser comercializado Sem problema nenhum Tá Mas Aí assistência técnica Também Me retornou A minha pergunta Fala para a pessoa Que está com essa dúvida Procurar qualquer assistência técnica Da Taurus E solicitar a compra Do novo frame da GX4 Que vai ser entregue Sem blocacia nenhuma Sem problema nenhum Então 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 hoje Consegue se comercializar Diretamente Pela assistência técnica Ou diretamente Pelo site Não sei Talvez pelo site Também consiga Mas Diretamente Pela assistência técnica Você consegue Comprar lá O seu novo frame Da GX4 Tá Suponho eu Que ele quebrou E ele queira Acertar Aquilo é um Plástico Polímero E Isso serve De uma porta Para se abrir Porque hoje Nós temos Muitos equipamentos Que os seus frames São em polímero E eu vejo Isso aí Uma facilidade De um cara Que quer trocar O teu frame Porque quebrou Aqui Quebrou ali Fui desmontar Espanou O eixo Tá folgado Não tá mais Porque eu desmontei Várias vezes Aquela arma A resistência De um frame De polímero Ele não é igual A um de alumínio Na plataforma Beretta Igual uma 1911 Na plataforma Aço Apesar que A 1911 Hoje Tem algumas Que são De polímero Também Tá Então Aqui ele coloca Tira pino Coloca Tira pino Cria-se uma folga Ali Entre o eixo E acaba Se as peças Ficam mais soltas Isso acontece Tá Então Não é difícil Acontecer Então eu vejo A possibilidade Dessas Desses quatro Se acontecer Nos outros Porque até S9 vem TH vem Conumeração E assim como Um monte De outros Que eu vejo Que vem Com a numeração No frame Então já fica Até esse alerta Aí para a fábrica Que facilita A vida De uma pessoa Que está aqui Que A parte de baixo Do seu equipamento É polímero E ele tem Uma facilidade Melhor De ir lá E comprar um novo Para poder Botar o seu equipamento Para funcionar Tá bom galera Então eu espero Ter esclarecido Para vocês aí Eu tinha Essa dúvida Hoje eu não tenho Então hoje Qualquer pessoa Que chegar aqui Magalho Um frame Da GX4 Vai numa assistência técnica Faz a solicitação Que os caras Vão te vender lá Tá Então hoje Eu tenho essa informação Que é informação Direto Do fabricante Tá Não é eu Que estou inventando Não é eu Essa foi a resposta Que eu recebi Do fabricante Então Ah quebrou Meu frame Da GX4 Não tem numeração Nenhuma Tem uma assistência técnica Ali do lado Vou lá Na assistência técnica Solicito Porque eu não sei Se ele vai ter lá No momento Se ele estiver lá No momento Ele vai te vender Se ele não tiver Ele vai solicitar A fábrica Né E a fábrica Vai mandar para ele E ele vai te vender Do mesmo jeito Tá Então hoje No momento A gente só consegue Adquirir um frame Através dessa situação Você indo Procurando Uma assistência técnica Próximo de você E aí os caras lá Vão te vender Esse frame Tá Hoje Mas acredito Que logo em breve Em todas as lojas De arma Possa se estar Se comercializando Um frame desse Apesar que não é Uma coisa que quebra Toda hora Entendeu Então É uma coisa Mais específica Mas já fica aí Uma brecha aberta Né Para Abrir Novos horizontes Até mesmo Para o fabricante E daí Ele está começando A comercializar Os frames Separadamente Do equipamento Até porque Ele não vem Com uma numeração De série E ele é um polímero É um material Mais fraco Né Mais frágil E o risco Do cara Que está lá Manuseando Quebrar É muito grande Tá bom Então Espero ter aí Ajudado o amigo Espero ter esclarecido Se tiverem Mais alguma dúvida De repente Eu posso Não ter conseguido Ser bem claro Aqui a informação Que eu quis Transmitir Para você Me chama aí Nos comentários Que eu vou Tentar aí Da melhor forma Explicar melhor Para você Tá bom Meu amigo Um abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau